Comecei a trabalhar aqui no Instituto Nacional de Cinema em 1977, como da limpeza. Depois da limpeza foi transferido para a secção da revisão. O Instituto Nacional de Cinema logava filmes, ou filmes indianos, filmes chinês, coboiados, não sei o quê. Então, põe no armazém e levava para os cinemas. Então, dos cinemas, depois de exibir, é que trazem para nós todos os filmes que vêm do cinema sempre para dar uma revisão, ver se está em condições ou não. Quando não se vê em condições, a gente repara. Na revisão é uma parte onde se cura, uma parte que está ferida. É como o filme, vem direito assim, ligado. Então, chega na máquina, roda, roda dois, três, quatro vezes, então parte-se. Então, ao partir esse filme, então tem que juntar de novo. ao raspando, outra raspando, por ali tem a própria cola. Depois dos cinemas, quando parte ali, então leva a fita cola, cola-se. Fica assim. Então, quando chega na revisão, tira aquela fita cola. Então, tem a própria máquina, põe lá, liga-se, põe cola, junta com aquilo ali e pronto. Fica seguro. Então, quando vai na máquina, fica de boa maneira. Depois daí, o que leva para o armazém? E o armazém também vai levar com aquela garantia que o filme está bom. Então, manda para o cinema. Tipo, tanto a norte, tanto aqui dentro da cidade de Maputo. Se estiver partido, então a gente punha na máquina da revisão, para revisar uma mesa que tinha o próprio, tinha cola, tinha a própria máquina que para a gente tirar aquelas partes, está estragado. Então, põe de novo como está. É a parte dos filmes. Tem a própria mesa, tinha prato, lado esquerdo e lado direito. Então, é um rolo do filme. Então, punha naquela passeia, então puxava para o outro. Então, do outro lado, a gente puxava. Então, havia aquelas partes cortadas, que às vezes está mal colado. O desenquadramento quer dizer que, quando vê o filme, vê-se duas partes. Uma parte em cima e uma parte embaixo. Então, a gente tira aquela parte e junta no mesmo lugar. Então, quando põe na máquina, sai corretamente. E daí, pronto, a gente puxa aquilo devagarinho e vê todas as passagens, o que que passava. Quando vê uma parte que não está bem, então a gente tira aquilo ali e põe de novo. Raspa ali, põe, cola de novo. Então, passa. Incessivamente, até acabar o rolo. A gente leva aquele rolo, põe dentro da caixa. Tem própria caixa, põe outra caixa própria do filme. Ou tem prato, a gente põe, naquele prato a gente põe e põe do lado. Mesmo se ver o filme bom ou não está bom, a gente tem que reparar em primeiro lugar. Se estiver bom, então devolvo para o armazém.